Fala turma, como é que tá as coisas, é bom demais? Turma, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui com o Honda Civic Não sei ao certo o ano dele, mas o modelo aqui é de 2001 até 2005, 2006, tá? Esse carro aqui tá tendo um problema que ele tá falhando o cilindro Tem luz de anomalia acesa no painel? Não, não tem luz de anomalia, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode identificar as possíveis causas Os testes e no caso também, obviamente, a solução do problema aqui desse carro, beleza? Bom, eu vou funcionar ele ali pra poder mostrar pra vocês o problema acontecer Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, já tinha que se inscrever no canal Vamos fazer o canal crescer, o canal bombar, beleza? Como vocês estão vendo na filmagem, quer ver? Eu vou mudar um pouco aqui Eu vou trazer de perto, porque eu não sei se tá dando pra vocês dizer que o motor tá pulando Então, peraí Turma, não sei se tá dando pra vocês verem Quer ver? Eu vou até ficar meio que em paralelo aqui, assim, ó Olha o tanque, o motor tá pulando O motor tá vibrando muito Eu vou desligar ele aqui, tá? Porque não é interessante que o motor esteja quente Por quê? Porque eu vou tirar a vela Se eu deixar o motor esquentar Pode ser que... pode ser não Metal de lata, né? Eu vou ter dificuldade pra poder sacar a vela Pode até estar danificando alguma coisa aí no carro Então, galera O que que faz falhar cilindro? Quatro coisas Uma delas super séria Como assim? As mais simples primeiro Bobina Cabo Esse carro não usa Porque ele usa bobina individual Um, dois, três, quatro Vocês estão vendo que as bobinas estão numeradas? Eu já enumerei elas aqui Já adiantei o serviço aqui Pra poder eu tentar fazer algo mais... É... Mais rápido pra vocês, né? Mais objetivo Como esse carro não tem cabo Ele tem só bobina individual Então a gente vai excluir a possibilidade de cabo Então aqui nesse caso Serão quatro fatores Se for um carro que tem cabo Cinco fatores Que vai incluir o cabo Então, vai subir um caminhão aqui agora Vai fazer barulho E vamos ver se você vai mexer com nós E aí? Mexeu Pode ser bobina Primeiro fator Pode ser vela Segundo fator Pode ser bico Terceiro fator Mas aí, viu? Quatro fatores Qual pode ser? Problema de cilindro Vedação junta, tá? Alguma coisa nesse sentido Aí seria legal fazer um teste de compressão Só que assim, turma Raramente Só de tirar a vela A gente já vai conseguir fazer uma leitura dela, tá? Então Vamos lá, turma Chavinha de fenda Vocês vão girar aqui, ó 90 graus, tá? Tampinha sai Chavinha dessa Nós vamos vir aqui, ó Ó Vai afrouxar todas, tá? No caso aqui Eu já achei o problema Então Eu vou Afrouxar só essas duas aqui Que é justamente Pra vocês entenderem A maldade da coisa Eu vou pegar o tripé aqui Eu vou precisar do tripé Porque eu vou precisar das duas mãos Vocês vão entender O que eu vou fazer aqui agora Muito bem No aparelho aqui Nós vamos funcionar o carro novamente Funcionando o carro novamente Funcionando o carro novamente O que eu aconselho vocês a fazerem? Tem gente que pega e solta a bobina E puxa a bobina Essas bobinas que tem módulo integrado Não é legal que faça Isso porque vocês podem estar queimando A bobina que esteja boa Então Vocês podem só desconectar aqui, ó Porque não vai chegar a alimentação da bobina Você entendeu? Ela não vai fazer a centelha saltar Então, ó Ela tem uma linguetinha Que você aperta aqui atrás E empurra aqui, ó Ó Tirei o cabo Do quarto cilindro O primeiro cilindro é lá na correia, ó O motor continuou o mesmo O motor não alterou Então, teoricamente O defeito Está no quarto cilindro Então pode ser Bico do quarto cilindro Bobina do quarto cilindro Ou vela do quarto cilindro Então, meuzão Eu coloquei a de volta Colocou de volta Passou o caminhão aqui Colocou de volta E vocês viram que o carro Continuou a mesma coisa Não alterou Tanto quanto tirou E depois como Montou de volta Agora eu vou tirar O terceiro cilindro Viu como o carro piorou? Olha como que o carro piorou Então O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar o carro Vou desligar o carro Desliguei o carro Tem uma maldade Que nós vamos fazer aqui Agora que é o seguinte Nós vamos trocar As bobinas De posição Por isso que é legal A gente Enumerar as bobinas Para a gente Simplesmente saber Para onde que foi Cada bobina Então Eu vou tirar a bobina Do quarto cilindro Tirei ela Vou tirar a bobina Do terceiro cilindro Tirei ela E vou trocar de lugar Uma com a outra Certo? Vou conectar elas Ali novamente O cabinho Tá? Conectei elas novamente Agora eu vou dar partida No carro de novo O problema, turma Tava No quarto cilindro Vocês lembram? E eu troquei As bobinas de lugar Se o defeito Trocar de cilindro Como eu troquei a bobina O defeito vai acompanhar Para a bobina Então o defeito Estava aqui Se o defeito Vim para cá Então nós vamos Condenar a bobina Se o defeito Continuar no mesmo lugar Pode ser vela Ou bico Como é que nós vamos Saber se é vela? Eu vou tirar uma vela E vou mostrar para vocês Então agora Vamos ver Opa O problema Aquela hora Estava aqui Estava aqui no quarto cilindro Vocês viram que eu tirei A rotação Oscilou Ele falhou mais Então nós podemos Excluir até o chicotinho Que o chicote Está alimentando Bonitinho Vou conectar de volta Ó Vocês viram que o carro Deu uma estabilizada E lenta Agora eu vou tirar Do quarto cilindro Que está no terceiro Que eu troquei Você viu que o carro Não fez nada Então de cara Aqui Deixa eu desligar o carro Então de cara Aqui turma A gente consegue Ver Que o defeito É essa Sem vergonha Aqui Ó O biquinho dela Ficou lá dentro Da vela Agora eu quero ver Para tirar o biquinho Dela Então galera Nós podemos ver Que o problema É bobina Porque a bobina Esse aqui Estava com defeito Né É só pegar um alicate De bico comprido Uma chave de fenda comprida Dá para tirar O coisinho aqui A borrachinha Então vocês viram Que o problema Estava aqui Estava aqui Eu passei a bobina Para cá O problema Acompanhou para cá Então o problema Aqui vai ser a bobina Turma Vamos dar uma inspeção Nas velas desse carro Consequentemente Esse vídeo vai servir Para você Que quer fazer Uma troca de vela Também Então espera Que eu vou Arrancar a borrachinha De dentro Lá e vou Preparar as ferramentinhas Aqui para o vídeo Não ficar longa Daqui a pouco eu volto Galera Dicas de passagem Eu triturei Toda a borrachinha Mas eu limpei Lá dentro Eu tirei os pedaços Lá de dentro Lembra que está No terceiro Terceiro cilindro Então Eu vou tirar a vela Tá Vocês vão acompanhar Uma limpezinha De vela Uma troca de vela Por exemplo E por aí vai Eu vou devolver Essa bobina Aqui para esse lugar E vou tirar a vela Aqui do Do cilindro Que estava falhando Eu vou tirar todas Mas para vocês No caso Eu já tirei Aquelas duas De lá Eu já limpei Todas as velas Mas eu vou simular Aqui novamente Aqui para vocês Beleza Então Turminha Nós vamos precisar Um extensor Longo Uma chave Ela é 16 ou 5 oitavos Tá Vocês vão ver Que ela vai pegar Muito rente Lá dentro Ó Muito rente Encaixou Encaixou Ó Soltou Tá vendo Ó Soltou Quando que eu vou tirar A vela de lado Turma Seguinte Se eu troco Tirar essa bobina daqui Eu vou devolver Ela para o lugar dela Vocês vão pegar A própria bobina Ó o dono do carro Chegando ali ó Vocês vão pegar A própria bobina E vai usar A borrachinha dela A caneta Para poder tirar Ó Coisa aqui Não saiu ainda Falta rosquear aqui mais Vamos soltar mais Aí Agora ela vai soltar Ó Pega a caneta lá Puxa E a vela vai sair Tá vendo A vela Eu já fiz uma limpezinha Bacaninha nela Vocês vão pegar Uma Não Os carros aqui É o seu Minha blusa Essa blusa é minha Tô gravando Pro canal aqui Galera Ó Aí Tem uma escovinha De aço aqui Eu uso isso aqui Para poder limpar A vela Vocês vão escovar Só a ponta Tá Só a pontinha Aqui Não deixa A escova de aço Ficar batendo Aqui no eletrodo central Para não danificar Vocês vão precisar De um calibrador De vela Pode jogar Um calibrador De válvula Beleza Luiz Tem pressão Vocês vão precisar De um calibrador De folga De válvula Porque no manual NGK Se vocês entrar No site NGK É esse código Aqui ZFR6J11D Tá E pede A distância Aqui ó De 1.1 Milímetros Ó O meu Calibrador Não vai Até 1.1 Ele vai Só até 1 Vocês podem pegar O de 1 Mas a laminazinha De 0.10 Você junta Elas E vai bater A folga Tá Ah Maguire Mas beleza Como é que eu vou testar A vela Para eu saber Se a vela Está centelhando Agora nós vamos lá Na cozinha de casa Que eu vou mostrar Para vocês Ó No foganete Aqui de casa Vocês vão pegar Esse lado aqui Da vela Vai colocar aqui ó Na vela do fogão E o corpo dele Vocês colocam aqui ó Ó Ah turma Detalhe Não se escova Com escova de ar Se estiver suja Só um pincelzinho Um escovinho de dente De gasolina Porque a rosca Ela tem um tratamento Para não oxidar E obviamente A rosca Travar no cabeçote E vocês quebrarem A vela Alguma coisa nesse sentido Quando for retirar Então ó Apoiou aqui Apoiou aqui Vocês podem apertar O fogão Como se fosse ligar Mas vocês nem vão ligar O gás lógico Mas olha lá ó Testou a vela A vela está Está centelhando a vela Então Com esse teste A gente consegue eliminar também Ah será que é vela Bobina Ou bico No caso Vocês vão mexer nas bobinas Tirar as velas Tudo né Faz uma limpezinha bacana Testa todas elas Vocês já vão eliminar Ou vai ser bico ou bobina Vocês vão por eliminatório Trocou de lugar A bobina O defeito persistiu No mesmo lugar Então significa Olha que ronda Mais bonitinho Que gracinha Eu vou fazer um vídeo Só desse carro Turma Então vocês trocou A bobina de lugar E o defeito persistiu No mesmo lugar Então Aí vai ser Bico Ou Né Ou Alguma coisa séria Relacionada Aquele cilindro Aqui eu estou Pondo vocês A par de toda a situação Né Estou ensinando Como é que vocês vão Descobrir aí O problema E possivelmente Solucionar Outra dica Turma Vocês sempre Rosqueiam a vela Com a mão Porque se vocês Põe ela enjambrada Vocês não vão conseguir Fazer força Com a ferramenta Às vezes Vocês vão fazer força E vai roçar Agora como é que Aperta a vela Quer ver aqui Vou Deixa eu travar aqui Que eu vou mostrar Para vocês Ó Como é que vocês vão Apertar a vela Vela nova Algo em torno De 90 a 180 graus Vela usada Algo em torno De 45 a 90 graus Para quem não tem Torquímetro Né Porque eu tenho Torque certo também Então aqui ó Ó Aqui deu 90 graus Não precisa mais Que isso Está perfeito Vamos devolver a bobina Para o lugar dela Ó Coloca ela aqui Bacaninha Conecta aqui o plug A orelhinha Que eu estava falando Até que você aperta E puxa Vamos conectar ela De volta aqui Ó Conectou E a gente vai pegar A porquinha Coloca aqui de volta No caso agora Eu preciso esperar o Luiz Com a bobina nova Até vocês vir O que chegou aí Ele chegou de viagem Mas eu não sei Se trouxe a bobina Ou se comprou ela Na internet Você deve ter comprado Na internet É que as entregas As vezes amanhã Está aqui já E É basicamente isso Então Tudo indica Que isso aqui Está condenado Eu vou pôr ela Aqui no lugar Porque aqui tem Uma vedaçãozinha De borracha As vezes ele usa O carro Sei lá Ó Vou tampar aqui De volta Porque aí não Permite não cair sujeira Lá dentro Não acontecer nada De ruim Então na hora que chegar A bobina nova Nós vamos colocar E eu vou Mostrar para vocês Que com a graça de Deus Resolveu o problema Então turminha Eu acabei de trocar A bobina já Viu Igual vocês viram Fazendo o teste Troca Muda de posição Já pus a novinha Está vendo que Nem tem marca De Que eu escrevi Vamos pôr o tampinho Nele aqui Né Ó Vamos pôr ela Bonitinha Vamos Travar aqui Essa plaquinha Travou Bonitinha Apertou aqui Com a chavinha 10 Tá bom A chavinha 10 está aqui Ó Apertadinho Confere todos os outros Que a gente mexeu Guarda ali Essa peça A gente entrega Para o dono Né Pôr no banco Ali bonitinho Vamos ver se resolveu Tá de ponto morto Tá Aí Não estou conseguindo girar Aí Ah não Só de ter pego Aqui já Ó Ó Vamos pôr aqui De novo Ó Cadê o motor Tremendo Igual estava Vocês lembram O trem estava Ia dava até um barulhinho De escapamento Que ficava vibrando Ficava suviando Vamos ver o giro Como é que sobe Ó Motor não trepida Barulhinho do carro Ó Perfeitíssimo O carro está até frito Não funcionou o carro Não Olha o ponteiro dele aqui Ó Zero 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 Gelado o carro Então É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Qualquer dúvida Vocês deixem aí No comentário Não esquece de dar o like Inscrever no canal Para o canal crescer Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima E até a próxima